E aí rapaziada, salve salve, estamos de volta a mais um vídeo do nosso modo carreira com Vingadores Futebol Clube. Estamos quase desbloqueando a função do Dream League Live e hoje teremos mais partidas. O time que está na liderança isolada da divisão de academia, 100%, tem mais jogos. Vai começar contra o Huddersfield, nosso próximo adversário. E hoje também tem a estreia na Copa Bronze, o adversário será o Hull City. O elenco que temos de momento são esses caras aí. Está de volta o nosso artilheiro, o João Carlos, estava cansado. A gente tem ali uma opção, esse maluco, a gente conseguiu tirar ele abrindo aquele item que temos como chance. Ganhamos de início, que é o bronze aí, aliás, o carta branca do agente lendário seria 375. Está caro para caramba. Ganhamos esse de graça, veio aquele maluco e ainda temos o nosso olheiro. Há quem diga que podemos ter uma surpresa aqui também e vir um grande cara dessa vez. São 2% apenas de lendário, 5 de raro. Depois do próximo jogo a gente vai abrir e se der ruim a gente já vai upar o nosso time aqui. Melhor dizendo, vamos upar o nosso estádio. Temos capacidade para 12 mil pagantes e de momento a gente só ganha 7 moedas de bônus por vitória em casa. Quanto maior for o estádio, para quem não sabe, mais bônus a gente vai ganhar e mais moedas a gente vai conseguir. É um investimento. Gasta muita moeda agora, recupera lá na frente. Como vamos jogar contra o Huddersfield fora de casa, podemos praver essa parada aí depois desse jogo. E eu vou seguir nessa formação realmente. Vamos só deixar o nosso querido Chua Chua no banco e volta com o Flynn. Esse meio campista aqui está bem, mas deixa ele no banco, o overall ali, ah, vamos deixar ele de titular, né? 55 de over. E deixa ali descansando alguns jogadores, como o nosso centroavante reserva o McLeod. Lembrando que a gente não gasta uma moeda para resolver a situação de cansaço deles. Quem está cansado só vai para o banco. Quarta rodada da divisão da academia. Está curtindo, está achando insano essa série. E os gráficos bem melhorados e jogando aqui em 4K para deixar essa parada ainda mais absurda. Olha o time dos caras. Todo mundo de 60 para cima. O elenco no geral deles é bem mais forte que o nosso. Porém, a gente tem o Coman e o João Carlos que estão jogando muito. Detona aí o like, se inscreve, ativa o sininho. Me siga no Instagram, no Geração Gamer 1 e no 3, meus outros canais aí no YouTube. Aqui a bola está rolando, meu parça. Já tem a primeira tentativa de lançamento, o Lucas Barros só acompanha. Vamos deixar ela morrer ali em tiro de meta, que está de boaça. O Blev vai mandar lá para frente. Está o Jones, escorou para o João Carlos, vai chegar, hein? Defesa do Huddersfield, vacilou feio. O comando é opção, pediu, recebeu e guardou. É do Vingadores essa bola na rede. O replay da jogada, debaixo de um temporal, defesa ali, comeu mosca e viajou nesse lance. Tentativa de inversão, vem tabela, o Rudoni dominando. Já olhou, tocou para o Ruffs. Vamos lá, malagrida. Ele em cima do Thomas, preferiu não ir. Temos mais uma chance de bolaça para o Coman. O goleiro, olha o goleiro, olha o goleiro. Vai dar ruim para ele. O gol está aberto, o Coman já viu. Preparou, mandou por cima, João Carlos. Não perdoa essa dupla de ataque. Coman e João Carlos, o segundo do Vingadores. O goleirão saiu no suicídio ali, conseguiu de início evitar o gol. Mas depois, não tinha o que fazer não. Bola na cabeça do João Carlos. Está aí o Kramer dominando. Procurando lá na ponta o Smith. Toca de primeira no Flynn. Boa a bola, aí vai dar bom, hein. Aí vai dar bom demais. Olha o João. João Carlos já dominando. Marcação está em cima, ele dá uma pedalada na hora de ir para cima. Faltou o recurso técnico. Malagrida de novo. Vamos ver qual é. Faz uma lambretinha ali para provocar o adversário. Olha na área. Bola para o Coman. Pesaça. Absurdo esse goleiro do Huddersfield, hein. O cara buscou a danada lá no cantinho, meu irmão. E o Coman vem para a cobrança. Já olhou o Kramer. Olha o zagueirão testando. Subiu livre. Mas faltou um cantinho ali, né. Tiramos demais. Mais um chutão. Flynn dominou o Coman. O João tentava chegar. Bola ali com o Jones em cima. E fim do primeiro tempo. 2 a 0. Vingadores. Vamos sem alteração aí para o segundo tempo. Ao longo dele, a gente faz as substituições aí por cansaço no time. Daqui o Coman. Tentou cavar. Falta ali. O juiz nem olhou na cara dele, hein. Seguiu o lance. O João errou o passe. Bola foi desviada na marcação. Só bora, manos. Bola com o Lucas Barros. Olhou na frente o João. Matou na caixa. Tem opção sozinho. Está o Coman. Ele viu. Mandou. Coman. Coman. Voltou. Durose. Explode no goleiro e no zagueiro. Caras, eu estava apertando para o Coman chutar. Não sei o motivo. Ele não batia para o gol. E aí tem o contra-ataque. Vem que vem para cima. Marca a ação do Vingadores. É precisa. E bola já para o Malagrida. Não passou, mas aí está de boa que está com a gente. Durose. Para o João Carlos. Coman. Já deixou aí o Flynn disparar na meia direita. Ele chega em terasso. Já olhou para o meio o João. Domina o João. Vai fazer mais um João Carlos. Artileiro isolado da divisão da academia. Ele não perdoa diante do Hudderfield. E mete o terceiro do nosso time. João Carlos. Malagrida. Tem opção lá na outra ponta. Se liga nessa invertida sensacional. Aí o domínio dá para partir para dentro. Ele prepara. Ele faz uma lambretinha ali. Mas para ninguém, né, velho. Acabamos errando. Vai de novo. Busca ela no meio. João Carlos vai chegando. Mas antes dele o zagueiro. 40 minutos. Bola no João. Está o Coman pedindo. Endoidado o Coman. Domina, bate. Ai, cara. Passou muito perto. O time está dominando a partida. Tem mais uma bola. Smith. Mandou lá para o McLoad. Não deu, né. Foi muito forte. E esse goleiro... Hum, esse goleiro. Esse goleiro está entregando. McLoad. Domina. Vamos para dentro. Olhou para o meio. Tem bola numa lágrida. Escorou para o Droz. Está o Greenwood sozinho. Ele olha, toca no Coman que já não tem mais gás. E agora é agora ou nunca, velho. Sinceramente. Já estamos de olho aí na nossa carreira. Ganhamos o prêmio de 10 diamantes, que era vencer pelo menos 4 jogos na divisão da academia. E já estamos faltando apenas 3 gols para ganhar mais uma opção de desafio, que é marcar 15 gols em uma única temporada da divisão da academia. E temos realmente, ó. A partida contra o Ruciri vai ser em casa. Bora lá então ver qual é do nosso olheiro. Cruzem os dedos que vem um cara bom, hein. Que vem um raro de repente. 3, 2, 1, foi. É agora. Não. Não, velho. Tá de caô, mano. Ninguém aqui interessa para a gente. São dois caras 62, 65. Descarta, velho. Vai embora. Vai para o lixo. Para o lixo. Falar em lixo, tem um brasileiro. Eu sei que esses caras aqui, ó, que a gente tirou no olheiro, são melhores que o que estão aparecendo. E eu sei também que a gente tem que comprar. Enquanto a gente não comprar mais jogadores aqui, não vão vir jogadores melhores. Mas a gente quer fazer uma série maneira, velho. Uma série de correr atrás, realmente. E olha só os jogadores destaques. 490 diamantinhas, geminhas lindas, para ter o De Bruyne 88, Lukaku 86. Mas, sinceramente, vale a pena não, pai. Deixa quieto. E precisamos ter um time aí consistente, né? Ter opções no banco. Eu vou dar uma moral para os brasileiros, sim. Vamos contratar um brazuca. O Alisson, 57, é do nosso time. Há quem ache que ele será o Alisson goleiro, mas se enganou, né? Não é o Alisson goleiro. É esse atacante mesmo. Estamos fazendo isso justamente porque a gente precisa ter opções no banco, já que a gente não gasta moedas para melhorar a energia dos jogadores que temos. Então, é bom ter um bom elenco ali. E depois também a gente vai vendê-los, vai ganhar item para evoluir como um técnico comum ou um preparo físico comum. Então, não tem desperdício fazendo isso. Mais desperdício mesmo é se a gente não gastar a grana que temos de momento para aumentar o nosso estádio. Eu já vou focar na missão, velho. Tenho várias opções. Vocês comentaram mais esse setor aqui, onde a gente vai ter a primeira visibilidade. Na verdade, é isso aqui, né? A câmera vai pegar direto ali. Vamos ver quanto que a gente consegue aumentar ali. Velho, eu acho que de repente, hein? De repente... Ah, já dá para meter o louco ali, hein? Acho que dá total, velho. E a capacidade máxima ali, ó, está valendo 1.661 moedas com cobertura. Acontece que a gente já tem ali a necessidade? Não, cara. Não precisa botar cobertura. Vamos deixar sem cobertura, sai bem mais barato, ó. 1.506 moedas. A gente já tem uma capacidade subindo de 12 para 26 mil pagantes. E os bônus de vitória em casa de 7 para 15. Então, velho, sinceramente, essa é a nossa missão. Gastamos 1.500 moedas e já temos no nosso estádio capacidade para divisão amadora para a quarta divisão também. Ficou bem feio, né? Que é meio cabuloso. Um lado ali gigante e o resto pequenininho. Mas vamos remar para a gente poder aumentar esses outros lados também. E essas quinas, né? Que ainda não tem nada. Para esse jogo, já vamos deixar o Coman ali no banco. Infelizmente, ele está bem cansado. Temos um outro atacante. Outro atacante? Não temos. Mas o Alisson, de repente, pode até jogar improvisado ali na frente. A gente deixa o João Carlos também descansando. E bora ver se a gente ganha do Hussiri. Lembrando que é jogo único. Perdeu, está fora. Oh, agora pegou uma cena ali insana, hein? Mostrando a cobertura do nosso estádio, malandro. Ficou lindão. Cobertura não, né? As arquibancadas aumentadas ali. Muito maneiro, vai. Muito maneiro mesmo. Com essa torcida ali, o gráfico pesa. É verdade, mas vale a pena, caras. Bola rolando para cima do Hussiri. É foco na missão. E sem a dupla titular de ataque. Mas já tem boa jogada com uma lágrida. Só faltou caprichar no cruzamento. Vamos buscar, moleque. Nuno Mendes. Nuno Mendes faz a falta. Já vem para a cobrança ali o Hussiri. Marcação está ligada, hein? Vingadores não quer dar mole, não. O time está focado para buscar a vitória. E quem sabe surpreender conquistando essa Copa Bronze. Logo na primeira temporada. Tem bola para o Alisson. Aí é o brasileiro que é meio atacante improvisado como centroavante. Mas que tem a característica do passe, né? Já que é um meio atacante. O clássico camisa 10. Aí tem bola. E é para ele. Será que cabeceia bem? No travessão, Alisson. Bola sobra. Aí já vem o contra-ataque do Hussiri. O jogo começou a ficar mais pegado, né? Na teoria, um time um pouquinho melhor. Na divisão de Copa, normalmente, eles aumentam um pouquinho o nível. Aí já dá mais uma graça, né? Fica mais emocionante. O lançamento ali foi maneiro demais. O moleque veio buscar. Vamos bicar lá na área. É para o Tchachoa. Ô, Tchachoa. Vai buscar, cara. Deixa sair. Não, Tchachoa. Vai ter mais um lance. Vingadores com o Tchachoa para desarmar. Meteu tapa no Jones. Olha o Alisson disparando. Que bola. Forçada demais para ele. Cara, não tem velocidade, né? Não adianta bicar lá na frente. Que ele não é um Vini Júnior, um Mbappé. Está longe. Bora lá, marcação. Chega junto. É contigo, irmão. Termina o primeiro tempo. 0x0. Por enquanto, prorrogação. Está ficando maneiro a série. Nos adversários aí, um pouco mais traiçoeiros. Ih, ou não. Quase que o cara entrega na saída de jogo. Vai entregar, vai entregar, vai entregar. Entregou. Entregou. Pediu para tomar e o quê? E ele tomou. Não. Não. Cara, o Alisson bateu bem. Ele não tem erro, não. O cara chutou forte. Mas como que o goleiro buscou essa bola, velho? Caraca. E é um goleiro comum, velho. É um goleiro comum. Bola na área. Kramer tentou. Impressionante como a FTG deu uma melhora nos goleiros, né? O que é muito bom para a série e muito bom também para você jogar a Dream League Live. Pelo menos aqui no modo de boa, né? O modo contra a máquina está melhor. O goleiro está muito melhor. Já tem lateral batido para o Jones. Tentou espaço. Meteu essa para o Chachoá. Ele carrega o Chachoá. Ele, o goleiro! Eu nunca critiquei o Chachoá. Jackson Chachoá faz 1x0. E é o gol, por enquanto, da classificação do Vingadores Futebol Clube. Tirando aí do goleiro, batendo com categoria. Vamos recuperar, pai. Já tem bola. A tentativa era para o Alisson. Aí o Connolly. Perdeu essa. Vamos lá, Kramer. Mete o tapa. McLoad. Bola para o Alisson. Forçou demais esse passe. O cara tira ali. A gente briga. Vamos lá, Chachoá. Bola para o Alisson. Faltou domínio. Faltou domínio. Vamos para isso. Ih! Ah! Estão pedindo. Estão pedindo para tomar. Estão pedindo para tomar. Uma bola na rede. Entregada ligeira. Marota do time do Ruciri. Os caras jogaram muito bem a primeira etapa. Mas no segundo tempo, os dois gols foram de palhas individuais do sistema de defesa deles. Mais um lance. Bola, Chachoá. Toca para o McLoad. Está chegando ali opções na frente. Já já tem alteração no Predadores, no Vingadores. Cruzamento maneiro. O Alisson. Por cima do gol, velho. Por enquanto, a gente está com um saldo positivo ali na questão de lesão, né? Não temos nenhum jogador lesionado. Apesar do Lucas ali estar no bico do urubu. Tem bola para o Ruciri. Vamos acompanhar até o fim. Cruzamento perigoso! Eles diminuem no finalzinho. Já nos acréscimos com o Connolly. O irlandês sobe, sobe no 15º andar. E no momento que a gente já estava meio que... Acabou o jogo. Já estava de leve, né? E só foi eu falar de lesão. Eu e minha boca. Lucas Barros. Sai lesionado brasileiro. Ele estava bem cansado. A gente já tinha programado a alteração dele, mas não saía. E agora? E agora, pai? E agora? Toque de letra, mano! Eu nem sabia que tinha essa opção aí nos movimentos agora. Tem algumas coisas que realmente a gente vai descobrindo ao longo aí do DLS 24. São diferentes do 23, do 22. Enfim, está melhorando. Bora para cima. Aí o McLoad eleita o craque do jogo. E conseguimos agora desbloquear o Dream League Live, rapaziada. Para quem não está ligado, é o modo online aqui do DLS. Onde os prêmios são muito mais informativos. Muito mais diamantados. A cada subida lá, você ganha um diamante maneiro. E se liga, manos. Estamos então com 12 pontos 100% aí na divisão da academia. O João Carlos é o artilheiro com 7. E o Coman está com 3. Está na disputa também. E olha só, nas assistências o time também está bem. Vamos lá para o segundo jogo. Provavelmente hoje da Champions. Vencemos o Lorient na primeira partida. Mas agora só dois confrontos difíceis, né? Everton e a Inter de Milão, que será o mais difícil deles. Mercadão da bola. Não deu nenhum brazuca agora para a gente reforçar o elenco. Então deixa quieto por enquanto. E vamos lá enfrentar o Birmingham. Mais um gol da divisão da academia. Mais um jogo e mais uma chance para botar o elenco titular. Se bem, vocês comentaram, vocês falaram demais. Não pega o Coman, que o Coman cansa para cacete. E realmente, o vigor deles, 66, é horroroso. O cara joga um jogo, cansa. Joga dois no banco ali, entrando no segundo tempo. Também não dá conta. Bom, está o time aí no jeito que dá, né? O melhor possível para a gente não perder tanto cansaço aí dos caras. Vou ter que chegar ao ponto de botar o lateral direito de volta. Aí está tranquilo. Mas estou pensando e vou ter que fazer, né? Improvisar o meio campo no lugar do Barros, que não se lesionou, mas quase se lesionou na última partida. Aí o estádio modesto dos Vingadores. Não, 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 não. Só nessa seta, só nessa cena, vocês estão vendo. Agora se liga na muralha que a gente já construiu ali de frente para as câmeras. É bola rolando, meu parça. Vamos ganhar mais 15 de bônus em casa e ganhar mais diamantes no futuro. Vencendo 15 gols aí na divisão da academia, né? Está muito próximo disso. Já tem bola na área. Vai, o goleiro saiu, ficou aberto. Caramba, mano. Deu uma brecha ali bizarra para a gente, mas não deu tempo de chutar. Aí vem de novo o Vingadores. Tentativa de toque foi muito demorado, cara. A gente está definindo muito atrasado as jogadas. Está deixando toda a chance para o adversário. Olha o Drame, hein? Vem chegando o Birmigan. Vai para a linha de fundo. Marcação está em cima. Cruzamento perigoso. Defesa vem que vem quicando. Desarme ali, bom demais, pai. Bola para o João Carlos. Aí tem uma avenida na defesa bizarra do Birmigan. Vai chegando o João Carlos. Ele prepara o goleiro. Sai. Eu tentei dar uma lambreta. Vamos jogar sério. Nada de fazer gracinha ali cara a cara com o goleiro. É jogo sério, irmão. Tem que fazer gol, tem que buscar vitória. Olha o McLoach no cantinho. Tiramos demais. Mais uma bola escorada de cabeça. João Carlos estava ali na parada. Defesa afastou. E ela sobrou para a gente. Vamos esticar na boa para o João. É agora, irmão. Capricha o João Carlos. Mais um gol perdido. Recupera. Linha de fundo. Olha para a área. Mete essa para o McLoad. Ele domina na qualidade. Olhou para o meio. Mandou. João Carlos domina. Explode. Na defesa. No rebote. Rede. Tem bola na rede. Tem gol do Vingadores. É gol. No Jones. Ele é do mesmo país que o Garrett Bale. País de Gales. Olha só a jogada. O chute foi maneiro. Mas ia para fora. É que ele desviou aí no camisa 5 do Birmingham. Vocês não estão ligados. É um jogo direto, né? Pela liderança aí do campeonato. Se eu não me engano, o Birmingham é o segundo colocado. Mas aí a defesa é lenta demais. A gente toma a frente. Chega. Bate. Espalma o carequinha. Goleiro deles. E eu estou falando, velho. Não é de hoje. Os goleiros são muito melhores. Estão muito melhores no cara a cara. Vem o Flynn. Bola para o Kramer. Dominou. Bateu. Explodiu. Voltou. João Carlos. É o artilheiro do Vingadores. O artilheiro do campeonato. Ele fuzila para a rede. Jones. Dominando. Olhando na frente. Passou o artilheiro João. Vamos lá, João Carlos. É tua, garoto. Capricha. Vem. Dá uma pedalada. Finta o goleiro. Ah, caraca. Vai. Eu estou apertando para chutar, mano. Ele esperou o goleiro vir para travar o nosso chute com a mão na bola. Mais uma para o João. Agora não pode perder, hein. Não pode perder, João. Vai no talento. Prepara essa. Olhou. Bateu. Guardou. Está dentro. João Carlos. O segundo dele. O terceiro do Vingadores. Que está vingando todo mundo nesse campeonato. Vamos tentar o chute especial. Ele tem que estar em linha reta. Se não dá, bate como mesmo. E bota o goleiro para trampar bonito ali e pegar essa bola. Volta no Flein. Dele para o Greenwood. Vamos, 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 meu garoto. Acha espaço. Dá aquela ajeitada para o meio. Volta no Jones. Abre o jogo para o Tchachuar. Tchachuar não chegou. E acaba a partida. 100% 5 jogos na divisão da academia. 5 vitórias. Time vibra demais. Sabe que está no rumo certo. É o primeiro ano de criação desse clube. Já jogando aí uma divisão profissional. E jogando muito. Mercadão da bola aí. Não tem mais nenhum brasileiro. E nenhum jogador um pouco interessante. Se bem tem esse paraguaio aqui. Que seria um bom reforço aí para o nosso gol. Já que o nosso goleiro titular é horroroso. E o reserva é pior ainda. E conseguimos aí os 10 diamantes. Fazendo os 15 gols que são pedidos aí nessa primeira divisão. A divisão da academia. Agora temos jogo contra o Everton. É a segunda rodada da Champions. A Copa Desafio Global. E vai ser o time mais difícil que a gente já enfrentou até hoje. E quando for a Inter. Será ainda mais né. O Everton está com quase 4 estrelas. Mercadão segue bombando. A gente segue monitorando. Já temos 450 moedas. Tentar aumentar o quanto antes. Essas outras partes do estádio. Mas obviamente. De repente. Se pintar um jogador secreto aí. A gente vai tentar acumular moedas para ele. E tem um porém também. Querem que a gente jogue com esse time também. O Dream League Live. Para a gente buscar algumas coisas interessantes. Será que vale a pena rapaziada. E tem até um próximo torneio aí ó. E é torneio de mata-mata. Se eu não me engano. Ah não. Tem que ser 5 vitórias. 9 vitórias. Então acho que nem vale a pena. Mas de repente a gente joga. Para melhorar as condições que a gente tem né. De grana. De diamante. Para poder crescer essa série. Tem o Dream League Live. Tem muita coisa para a gente pensar. Ainda temos que desbloquear o recrutamento dos sonhos. E é isso manos. Vamos ficando por aqui. E até a próxima. Má. Tchau. Obrigado.